olá galerinha tudo bem com vocês? espero que vocês estejam bem aqui é o PIVA Filmmaker estou gravando em 4k para vocês depois vou compartilhar com o hd hoje é dia 21 do 12 de 2020 estou aqui na Avenida André Cabalcante Vila Regina Itaquera São Paulo curta comenta compartilha deixa aquele like maroto ative o sininho para receber notificações que é PIVA Filmmaker e siga também nas minhas redes sociais que é blog do PIVA CANTIZANE que é facebook twitter twitter instagram meu whatsapp para amizade é o 1599888735 mostrando um pouquinho da Vila Regina Itaquera Avenida André Cabalcante daqui a pouco vai ser Réveillon do do de 20 para 21 agora são 11 horas e 15 minutos vou aproximar mas vou mostrar um pouquinho da rua lá ó daqui a pouco vocês vão ver os fogos eu vou mostrar um pouquinho da rua para vocês estou gravando com manicômio B7001 vamos mostrar aqui que é Réveillon de 192 e já vamos mostrar um pouquinho lá em baixo ó que imagem bonita ó vamos mostrar lá embaixo ó vamos lá em baixo ó Vamos lá, vamos lá agora, está vendo? Essa tem cinco vezes de zoom. Vamos lá, vamos lá.